É isso aí Maniacos por Corrida, tudo beleza? Estamos de novo, de novo na corrida Eu Amo Atibaia Corrida que revelou o Sub 4 para o mundo E ele está de volta, vamos lá conversar com ele, a figura ilustre aqui que marcando presença mais uma vez E trabalhando no ponte do Mania, olha aí o jogo animado Estamos aí, de novo na Eu Amo Atibaia, o retorno É o retorno, a partir de hoje é sem migué, sem moleza, vamos pra cima A volta do Sub 4 A volta do Sub 4 e na Eu Amo Atibaia de novo Será? A gente está distribuindo carbojela, degustação de Whey Protein Coisa de graça, já começa a fazer fila aí, a galera é tudo pra provar as coisinhas aí Olha só quem chegou, quem manda em tudo aqui Aqui, a treinadora que é a Iron Man, a Mito, uma lenda Quando você fez o Sub 4 aquela vez que entrou no box, você estava quantos quilos? 85 Caralho Obrigado, família a Baran, meu nome, obrigado vocês da Mania E agora, você está com quanto? 110, então tá bom, vai dá para recuperar, vamos recuperar Baixa a voltagem, 110 volts agora Ele tem a tatuagem da corrida, da medalha da corrida. É o meu início, 5K. Primeira corrida, 5K e... Aqui, depois dessa, todas. 2019 é a primeira e não parei mais. Cuida do ponte pro papai. Você cuida? Acabou, papai. Vamos lá pra largada, tchau. E aí, Giovanni, que pace que a gente vai hoje? Hoje de pace bob. Sabe por que o Marcel não veio nessa prova? Por que o Marcel não veio? A gente ferrou, né? Tá explicado, ele tá procurado aqui, a gente vai. Tá fugindo. Vai largar, vai largar, vai largar. Vai largar, vai largar, vai largar. Vem lá, vamos lá. Vem lá, vamos lá. Vem lá, vamos lá. Vem lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É um momento histórico. A volta de Giovanni é uma prova. Vem lá, vamos lá. Eita! Eita! Pega! 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 A polícia, a polícia! Pega! Em 2019, Sub4 tinha feito a lenda lá em Porto Alegre Ele arrepiou em Porto Alegre e a gente veio correr Depois dessa prova que a cidade estava em festa Foi no Sub4, a cidade estava toda em festa Tinha população empolvorosa A medalha passeou no caminhão do carro de bombeiro Foi uma festa só E hoje, 4 anos depois, voltando para a Bayouma Tibaia Sétima etapa Gente, só de boa? Tranquilo, vamos lá Então beleza 2024, eu tive uma ideia muito boa para 2024 Vocês devem ter acompanhado os últimos vídeos lá Os três eu estava até correndo mais rápido, está melhorando Estão tentando bater recordes Não Sub4 ainda Mas um pouquinho a gente está tentando Mas está evoluindo, mas está evoluindo Estamos evoluindo aos pouquinhos, né Então para ter um objetivo, ano que vem Eu já coloquei na minha cabeça que a gente vai fazer o desafio da maratona do Rio Então é 21k e 42k lá no Rio de Janeiro Aí eu comecei a avisar alguns loucos lá no treinão do Mania O que eu faria é isso, já temos agora Bom dia do Mania aqui Começando aqui com o Giovanni Sub4 Vai parar essa também, Giovanni? Estou dentro Vamos estar nesse desafio aí Em 2024 Na loucura do Marcão Desafio Cidade Maravilhosa Acompanha aí no canal Giovanni Lenda Ele está gritando Olha aqui Olha o outro aqui Olha o demônio, Giovanni O demônio Onde está aí? Está me puxando, Martão Está me puxando, velho Foz disso aí Foz disso aí Que a gente ia todo dia Agora a gente nunca mais foi Sacanagem Depois de amanhã faz dois dias que eu não vou O prefeito de volta aí conhece todo mundo na cidade Quem não é de Atibaia, conte que rua é essa daqui É uma das principais de Atibaia A principal avenida de Atibaia Nos comércios Avenida Lucas Nogueira H6 Estamos seguindo rumo Pedra Grande Pouso de Asa Delta Quem for para os 10k vai continuar Nós uns 5 vamos voltar na metade da avenida Bora Então respira aqui Sempre calando muito aí Daqui a pouco você não terminar a prova Você é louco Vamos, Giovanni Falta de treino é isso 2,5 km 2,5 km Parada para hidratação Miguel, Miguel Respirar 100 metrinhos E vamos partir Foi muito mais fácil ser eu subir 4 Ou eu voltar a ser eu subir 4 Não, voltar é muito mais difícil Mas nós vamos conseguir Vamos ver Vamos ver quem não vai dar para trás E mais gente Só de eu citar lá Ai, Ranjane Ranjane falou que também vai para o desafio Tô cansada Sabe quem mais? Julinho Dot Julinho Dot Falou que também vai para o desafio Então o Michael tá presente Vamos ativar Acabou a gasolina de novo Acabou de vez Vou ter que passar no pit stop agora Boa Nada não Nossa Eu não tô acreditando Segunda vez que vamos passar na frente do Mac E o Giovanni não vai parar agora Nossa, mais uma força Vamos Nada de Mac Depois de amanhã faz dois dias que eu não como no McDonald's Hoje não Hoje não Hoje não Projeto sub 4 de volta Bora Sem parar no Mac Nem casquinha ainda Nem casquinha nem nada Acho que é fácil voltar, hein? Essa sofrência é direta Silva de lição Não pare Voltar dói Dói demais Dói Essa coitinha aqui é muito legal Porque ela tem um cunho solidário E parte do dinheiro arrecadado Vai para o Fundo de Ação Social aqui de Atibaia Fundo de Solidariedade de Atibaia Fundo de Solidariedade de Atibaia Já teve muita gente nessa prova Agora tá redornando Ainda não tá com tanta gente que tinha Mas é uma das provas mais tradicionais aqui da região E que vem crescendo lá todo ano Aí a pandemia deu uma parada nela Mas ela começou a voltar de volta Começou a voltar, né? Voltar de volta, que lindo Começou a voltar Diferente do tamanho do sub 4 A prova só vai aumentar É a reta final 4,5 km Falta 500 metros O sub 4 pegando o ar, né? Porque tá voltando E correu quase o percurso inteiro, hein? Parou muito pouco E aí? Segunda paradinha Uma fupa água no 2,5 Outra agora aqui no 4,5 Pra chegar em grande estilo Tá bom demais, tá bom demais Tá bom demais O cara já é uma lenda aqui Vai dar um pace Futuro prefeito Pra quem tá voltando Tá bom Futuro prefeito Jetby Bora Agora é hora Vamos lá Agora é hora Agora é hora Que a gente chora e a mãe não vê É isso aí mesmo Bora Vai, eu perigo Vai, eu perigo Vai, eu perigo Vai, eu perigo Isso aqui é pichinha Tá bom, tá bom Aqui, a placa é a inspiração A placa é a inspiração da corrida Aí, eu morango atibara Esse ano, meu melhor 5K Aí sim, hein? Uma baita subida no final Ele está de volta, ele está de volta Cuidou aí da loja do Ponte do Mania? Cuidou? Aí, Marcel, cadê você? Vim aqui pra te ver, meu? Você sumiu? É só a gente que trabalha